24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você Fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer No carro, o transe indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser convocação 24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde, encontro os amigos, dá um repião Até nessa hora eu começo, meu Deus, se bate em minha saudade Em casa, a noite começa a novela, um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo, mas um dia eu vejo amanhecer 24 horas por dia pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar O que eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Léo Magalhães Arroz, arroz, arroz Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um ponto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroz, arroz, arroz Regulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu lençol Fisgado em seu ançol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Oh, 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 oh Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Ligo o rádio do meu carro Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou sábio feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre O poder de um furacão Mas sou fraco e indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Você já descobriu meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor é meu medo Meu medo Você já conhece todos meus passos Meus passos Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que descobri Quem vai tirar de mim Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim Eu te amo tanto que esqueci de mim Eu te amo tanto que esqueci de mim Quero Quero você de novo em minha vida Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Léo Magalhães, ao vivo Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal Machucar o meu coração Machucar o meu coração O outro dia, que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem dono Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Da só bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Destramenta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Darção, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh coração, reino Robsonção Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão, aborto e vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso de você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Você Preciso, preciso de você Aqui Amor Amor Eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Depois de ver Vem mig seventeen Se Vem aí Faz-me Ha Esse Alam De Não entendo, por que não me fala, e tira essa cara, cada vez que eu passo junto a ti. Não entendo, todo esse veneno, que por aí espalha, quando tem conversa sobre mim. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrago, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Por que, tu sente tanto rancor, por um homem que te amava e te queria, e tu deixaste, diz, diz, fala. Tudo por favor, que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrago, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra tu depois de me tirar a vida, e quer me ver crucificado ainda, não te bastava a dor que o teu adeus deixou. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrago, um vagabundo, um pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu, pra me tratar assim como um barrago, um vagabundo, 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 um vagabundo. Te peço por Deus, diga que mal te fiz eu, te peço por Deus, diga que mal te fiz eu.